Fica até o final desse vídeo pra eu te falar o nome desse procedimento e como você pode realizar de forma simples. Este procedimento tem em média de 2 a 4 horas de duração, mas é bom lembrar que a duração da sua cirurgia depende do tamanho da sua área de tratamento, e pode ser feito de forma combinada com a lipoaspiração podendo assim ter um resultado ainda mais satisfatório ao paciente. Essa cirurgia é realizada com anestesia geral para possibilitar assim um maior conforto para paciente. Após isso é feito a incisão na região do abdômen para a retirada de pele e também a construção do novo umbigo da paciente. Nós chamamos esse procedimento de abluminoplastia. Você quer saber mais detalhes se é indicada ou indicado para este tipo de cirurgia? Entre agora no link da Bail e marque uma consulta presencial ou online caso não seja da cidade de Londres. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL